O CORAÇÃO DE JESUS Verônica enxuga o rosto de Jesus Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Não tem aparência nem beleza para atrair o nosso olhar Nem simpatia que nos leve a apreciá-lo Desprezado e rejeitado por todos Homem das dores, familiarizado com o sofrimento Como alguém diante do qual se esconde o rosto Assim, uma piedosa mulher enxugou o rosto de Jesus Algumas mulheres estavam presentes na passagem de Jesus Na via da crucificação Uma delas, Verônica, enchendo-se de coragem Vai ao encontro de Jesus e enxuga-lhe o rosto desfigurado Pelas estradas da vida, encontramos muitas mulheres corajosas Como Verônica São santas mulheres que, a exemplo de Verônica Enxugam muitos rostos Temos como exemplo Santa Paulina Santa Dulce dos Pobres Santa Teresa de Calcutá E tantas outras mulheres Que entregam suas vidas ao serviço de Deus Através dos irmãos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nosso fundador Santo Antônio Maria Zacaria Nos ensina que precisamos ter essa bondade e firmeza De estar prontos para ajudar aqueles que necessitam Por isso, para chegar a Deus É preciso que corramos como loucos Não só para Deus Mas também para o próximo Pois é o próximo que recebe tudo aquilo Que não podemos dar a Deus Porque Ele não precisa de nossos bens Que o exemplo de Verônica Possa trazer a bondade e a coragem Para dentro de nossas vidas Para que assim possamos Cada um de nós Ganhar a vida eterna Através do serviço ao próximo Considera como esta Santa Mulher Se apressa a consolar Jesus E como Jesus também se apressa Em recompensá-la Imprimindo os traços do seu rosto No lenço que levava Ó Jesus Concedei-me a graça De purificar a minha alma De todas as manchas E gravai a Vossa santa paixão No Espírito e no meu coração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O Senhor nos abençoe E nos livre de todo o mal E nos conduza a vida eterna Amém Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Compluamos com essa pequena oração Ó Santa Mãe da dor Gravai no meu coração As chagas do Salvador Amém 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 Amém